Bom dia galera, bom dia! Mais um Rotina de Cozinheiro pra vocês. Dessa vez eu tô muito feliz que eu vou receber três grandes amigos aqui na Ferro. Então, Quevedo, Janete e Delacruz. A gente vai armar... Sabe aquele esquema que a gente fez lá no quintal com castanho? Mesma dinâmica. Tô aqui agilizando os preparos. Hoje é dia 20 de setembro, uma sexta-feira, 1h17 da tarde. Eu já tô quase terminando minhas coisas. Daqui a pouco o pessoal tá chegando aí pra levantar as praças e eu vou mostrando tudo pra vocês como sempre. Já se inscreve no canal e seja bem-vindo você que chegou aqui no vídeo agora. Isso daqui é um molho egg soul. É um molho tradicionalmente é feito com vieiras. Taduzinho me passou essa visão aqui de fazer com siri, fica perfeito. Tem um monte de coisa aqui. Se eu fosse falar tudo que tem aqui dentro, daria três minutos de vídeo. Então é um monte de coisa. Gengibre, cebola, alho, cebolinha, gochujang, vai embora. É um molho que você ensinaria no canal? Eu posso ensinar, deixa aqui nos comentários se você quiser que eu ensino esse molho. Ah, minha mãe tava comendo agora. Tá gostoso esse molho, mãe? Pelo amor de Deus. É. Olha isso daqui, ó. Ó, isso daqui basicamente, cara, é a água do cozimento do mexilhão, muita manteiga e limão pra emocionar e ficar com essa estética aqui, ó. Isso daqui é uma pancada, perfeito. Complexo, gostoso, muito aromático pra tomar de canudinho amanhã. Agora, agilizando uma conserva de erva doce que vai trazer uma macidez, um dulçor por prato, ele já tá bem pancadão, né? Então vai dar aquele... Aquela equilibrada. Essa aqui é a entranha, retirada da costela do boi, né? É uma carne extremamente macia, tudo que tem osso perto tem mais sabor. Então é uma carne suculenta, tem as fibras alongadas, bem visível. Amanhã nós vamos fazer uma entranha, estamos tostando aqui os pimentões pra fazer uma salsa crioula. Então vai a entranha, a salsa crioula por cima, um creme azedo e um pão parrigeiro. É isso. É o idô pra cima. Quevedão chegou. Olá, tá? Tudo bom? Ó, esse daqui é o homem, tá? O mais importante, tá? E esse é o dono da festa, tá? Sabe o rei do camarote? É o quevedão. Que legal que você tá aqui. Que bom, obrigado, cara. Fô, veja que honra. Boa, foda. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Eu sei que muita gente, quando a gente faz rotina, não conhece os bastidores real do restaurante. Então eu vou mostrar pra vocês. Aqui, ó, quando a gente sai do Salão da Ferro, a gente tem uma área que fica os armários da galera, que se troca e tudo mais. Deixa tudo aqui, a gente tem filtro de água, enfim, aqui pra galera meio que deixa as coisas, se organiza pra entrar pra cozinha. Aqui a gente tem um estoque e eu quero mostrar principalmente a câmera fria pra vocês. Eu não sei se você já viu uma câmera fria de restaurante, como é que funciona, eu vou lá mostrar pra vocês aproveitando essa oportunidade, né? Aqui a gente tem a positiva e a negativa. A positiva, tudo que for armazenado na positiva, não congela, tá? Então ela segura até uma determinada temperatura. A negativa, congela. Então tudo que for pra ser congelado, negativa. E aí a gente tem... Vem aqui. Normalmente quando a gente vai entrar na câmera fria, a gente desliga o motor dela. Ó. Beleza? Vem cá. Aqui dentro, basicamente, não é uma câmera fria. Essa positiva não é uma câmera fria muito grande, mas é o suficiente pra nós. Quando a gente monta esse tipo de estrutura, ela é planejada, ela é feita sobre medida. Então aqui é o espaço que a gente tinha pra construir ela, então aqui eu consigo me encontrar. Então eu divido basicamente aqui, nessa parte, laticínios. Então tudo etiquetado, né? Todos os laticínios, uma porção de carne já pré que a gente dá, por exemplo, o roast beef, a gente sela ele, dá vaco e guarda aqui. Tudo etiquetado, tudo separadinho, com etiquetas, o mais organizado possível e limpo o tempo todo. Inclusive eu preciso dar uma dica pra vocês, já aproveitando essa deixa aqui que eu tô mostrando. Esse é mais um exemplo de como o Nubank PJ facilitou a minha vida e pode facilitar a sua vida também. Pra vocês que tem uma dinâmica como essa funcionando, ou pretende ter, Nubank tem um capital de giro, de curto e longo prazo. Onde você pode se estabilizar de uma vez por todas e fazer todo esse estoque que eu tô mostrando aqui pra vocês, funcionar de uma maneira muito mais eficiente. Agora eu vou pra câmera fria negativa. Vem cá. Câmera fria socada. Por quê? Evento amanhã. E mais do que isso, como eu contei com o capital de giro da Nubank, eu consegui me antecipar com as compras. Ou seja, eu estoquei e tive um poder de barganha muito legal. Ou seja, isso me ajuda a rentabilizar ainda mais no meu negócio. Então aqui a gente tem tudo porcionado, etiquetado, desde pães até os embutidos, por exemplo. Essa linguiça a gente produz aqui na casa, olha só. Então vai aqui a etiqueta, a pimenta, quando foi feita, se é congelado, se é refrigerado. Então a gente vai deixando todo o estoque muito bem organizado, pra gente não bater cabeça no momento mais importante, que é na hora que o serviço começa. E agora, meus amigos, é cozinhar, amanhã o bicho vai pegar. Eu fico ansioso, como sempre, né? Eu adoro mostrar tudo isso daí pra vocês. Então hoje a gente vai fazer as preps, o povo na brasa, arroz de grão de bico e um aialde de togahashi. E uma saladinha, que a Janete vai trazer pra gente uma salicórnia e um alecrim do mar. Caramba! Caramba! Isso aqui é uma alga, chama uva. Ela faz parte do cultivo integrado que tem na UFSC, no LCM. Peguei de lá. Ele começa com a alga, né? Todo ciclo começa com a alga. Daí da alga vai pro tanque dos peixes, dos peixes do camarão, do camarão vai pras aloftas, que são o alecrim do mar e a salicórnia. Hummm! Nossa! Salgadinha, né? Bem salgadinha, aham. É conhecido como sal verde. Ele é um sal que ele salga, mas assim, pra quem tem problema de pressão alta, por exemplo, ele vai super de boa. Porque ele tem sabor de sal, né? Aqui vai ser um katsu sando, um sanduíche de carne de porco empanada, com pepino defumado, uma saladinha de repolho e uma maionese de algas. O mexilhão bem pancadão e o sirizinho, né? Aí vai o brioche tostado, eu vou passar o exon no brioche, vou colocar a salada de funcho, o mexilhão na brasa e vai o berblam pra o cara só loucurada. Pra o cara morrer. Vai ficar legal. Nossa! É muito gostoso esse aqui, né? Chega. É isso. Tá feio. Amanhã a gente vem pra subir praça, mostro pra vocês como que a gente vai organizar a equipe de salão, como que a gente passa o... O briefing pra equipe, mostrando os pratos individuais, ensinando a equipe como é que vende os pratos, né? Porque a gente tem pratos desde snack, entradinhas e tudo mais. Então, às 11h30 pontualmente, todos os chefes tem que estar com a praça organizada, meia hora antes da casa abrir pra gente conseguir marchar um prato de cada, conversar com a equipe, explicar o que vai ser vendido. E a gente espera que isso aconteça, porque às vezes pode ser que não aconteça e você vai descobrir. Pode ser que a gente chegue aqui amanhã e... Quando ver não deu tempo, mas vai dar. Agora é dar uma relaxadinha, sentar, tomar um drinkzinho, ir pra casa, que amanhã tem mais. Eu amo vocês. No dia seguinte, saí pra fazer uma atividade física e na sequência passei pra tomar um café, porque o dia vai ser cheio. Sendo dono de restaurantes, a minha vida profissional e pessoal acaba se chocando às vezes. Antigamente, eu comprava coisas pro meu restaurante no meu cartão pessoal. Depois já não lembrava de mais nada. Uma bagunça. Hoje, com o Nubank PJ, eu tenho tudo na palma da minha mão. Essa compra aqui foi feita com cartão de crédito, mas poderia ter sido no Pix também. Assim, eu não perco nenhum detalhe e me sinto mais seguro acompanhando tudo pelo app em tempo real. Bom, é isso. Correria, a gente tá subindo as praças agora. A gente tem duas horas até a casa abrir. Esse tempo é o mais complicado, porque passa muito rápido. Então, ontem a gente deixou o máximo de coisas já pré. Agora é levantar praça, finalizar. Por exemplo, não tem como tostar pão um dia antes, ele desidrata. Então, vou deixar os pães pré-tostados pra na hora da marcha ficar mais fácil, mais fluido o serviço. Isso daqui é um restaurante familiar. A gente briga, mas a gente se entende, a gente se ama. A gente trabalha, a gente limpa, cozinha. Cozinha. E se ama. E se ama. A galera acha e fala, o cozinheiro é um lava-louça. Lavar. Lavar sim. Faça suas coisas. Finalizando a salsa crioulo que vai em cima da nossa entranha. Bem colorida, com bastante tostado. Olha, tá tudo especial. Hoje vai ser foda. Nem todo mundo limpa o mexilhão dessa forma como eu tô limpando aqui. Eu acho que é mais um capricho. Ela é uma parte mais rígida, então na mordida dá aquele... Então eu só tiro pra ficar mais elegante. A rilhazinha. Vou começar a tostar meus pães agora. Já tô um pouco mais calmo. O berro blanco tá aqui, ó. No jeito. Só precisa aquecer. Olha, olha isso. E esse daqui não tem creme de leite não, tá? Isso daqui é só uma emulsão da água do cozimento dos mexilhões que estão aqui. Só isso. É a redução da água de cozimento do mexilhão. Muita manteiga. E ele dá esse aspecto aveludado, emocionado por conta da acidez. Limão, mixer... Já era. Aqui eu tenho um picles de funcho. De erva doce, né? Molho axou que eu fiz ontem. Um espetáculo tá isso daqui. Pó de pão pra finalizar. Isso tudo tava preparado, entende? Os briochinhos já cortados do tamanho que eu preciso. Agora basicamente é selar eles. Por quê? Como a casa costuma encher muito, a gente não deixa esse tipo de processo adiantado. Concordam comigo que pra eu selar os quatro lados do pão eu demoraria muito tempo. Então eu já deixo ele seladinho. Na hora da correria eu só basicamente aqueço ele ali, volto um pouco. Pum, soltou. E vai se divertindo. Vou grelhar o polvo. Dá uma praia nele. Pra depois só marcar na parrilha. E vamos pra cima. Vou marcar ele aqui pra depois acelerar o processo lá fora na parrilha. A parrilha só vai ser pra aquecer e pegar um pouco de fumaça. Esse daqui é um queijo da Vermont, que é o Morro Azul. A gente vai fazer cheesecake, né? Nossa, na verdade a gente vai dar uma aerada nesse queijo que é bem cremoso com lata. E fazer esse queijo aerado, caramelo de miso, um tartar de banana com poejo e um crumble de limão. Essa linguiça aqui é o que? A linguiça da casa? É a linguiça da casa. Sim, essa linguiça faz parte do prato. Vai cortar umas rodelinhas, vai soltar junto com o polvo. Faltando 10 minutos pra abertura da casa. Agora é o momento que a gente monta um prato de cada e passa o briefing pro salão, né? Então ali a gente passa uma orientação de como fazer a venda dos pratos. Se tem uma ordem, se não tem. Como a gente pensou junto em cada um montou um prato. Acho que dá pra todo mundo seguir uma ordem pra conseguir comer tudo, experimentar tudo o que a gente preparou aqui. Correr agora, já tem gente na porta já. Como sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Aqui eu tenho uma solução de shoyu, água, limão e bolho de ostra. Só pra pincelar o marisco pra dar uma potência. Mais ainda, né? É isso. Aqui é uma carne de angus picada na ponta da faca. Comemos a moção de uma maionese japonesa, feita por nós mesmos, finalizada com togarashi. Embaixo, a base dele é de gohan, o arroz japonês, tá? Ele é chapeado numa manteiga de miso. É isso o prato. Perfeito. Dá de sugestão, gente, começar com esse que é uma bocada. Eu iria depois pro meu prato. Que basicamente a gente tem um molho aqui feito com o caldo do mexilhão e manteiga, tá? Só isso. Não tem mais nada. É o caldo do mexilhão e manteiga, emocionado com limão. Brioche, mexilhão e uma salada de erva doce. É só isso, beleza? Depois acho que é o katsu sando, da Janete, que é um sanduíche. E vai explicando esse daqui então, ou de la Cruz, enquanto ela não chega. Aqui é a encranha, tá? É uma parte do boi. Em cima é uma salsa crioula assada, um creme azedo e um pãozinho pra rasgar, comer tudo na mão. É um arroz de grão de bico, um polvo na brasa, linguiça, uma linguiça da casa e o aioli de togarashi. E aqui tem uma saladinha de salicórnia, alegrinha do mar e umas ervas frescas. E aí vai um pouquinho de suco de limão, eu vou soltar já depois com o suco de limão. E um azeitinho. Show. É isso aí. Perfeito. Eu esqueci que aqui embaixo da erva doce tem um molho que chama xou. Ele tradicionalmente é feito com vieira, mas eu usei carne de siri, justamente pra ficar mais acessível, enfim, não subir muito o custo e ficar muito gostoso. Aí tem gengibre, cebola, alho, gochujang, tem um monte de coisa nesse molho, é um molho bem complexo. E é basicamente isso. Lembrando que sempre pergunte pro cliente se eles tem alguma restrição ou alergia principalmente. Não fala, usa a palavra restrição porque senão abre um leque gigante. Se for alérgico a alguma coisa, fala, porque é difícil a gente descrever tudo o que tem ali dentro. Entendeu? Então vai oferecer os pratos sempre antes da essa... Cara, se for alérgico, me avisa, né? Que aí vocês vêm consultar a gente se tem ou não o ingrediente. Beleza? Eu acho que no mais é isso. Bom serviço pra todo mundo aí, vamos que vamos. Bom serviço, galera. O negócio é o seguinte. Se inscreve no canal. Correria, casa cheia. Como sempre, graças a Deus. Serviço fluindo. A gente já se encontrou aqui. Demora um pouquinho pra gente se encontrar, entender e tudo. Mas tá fluindo, tudo muito bonito, cheio. E é isso. Agora é só se divertir soltando os pratos, tomar um drinkzinho. Goodbye. Música Cara, tava tudo incrível. Mas o katsusano da Janete e o mexilhão do Leo tava absurdo. O steak tartado dela também tava muito bom. O arroz de polvo do Quevedo também tava absurdo. O katsusano foi o melhor, na minha opinião. E o mexilhão do Leo foi o melhor que eu já comi assim. Eu nunca comi um marisco tão gostoso quanto o Leo fez ali na hora. Muito bom, cheguei um pouquinho tarde. Mas comi o tosse de mexilhões ali do Leo, incrível. Comi o arroz de polvo também, tava muito bom. O mexilhão defumado do Leo. Quem quiser que entre no cardápio, por favor, deixa aqui nos comentários. E vamos embora. Fico com o convite pra todo mundo conhecer aí a nossa casa, que tá lindo. Se inscreva no canal do Leo e vambora. Beijo pra todo mundo. Se inscrevam no canal e até a próxima. Tchau, 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 tchau.